Começo aplicando a cola branca em toda a parte externa do sapato, espalho bem e aí com o tecido eu vou fazer o revestimento deixando sobras na parte superior e inferior. Agora é só fazer aí esses piques no tecido e ir fazendo o acabamento na parte de baixo. Na parte superior o mesmo processo. Capricha aí na cola e agora eu vou deixar secar. Esse já está sequinho e agora utilizando o EVA dobrado eu vou enrolar e cortar de um tamanho que dá pra colocar no sapato. Isso aí é essa cola de mercado pra preencher essa base. Agora eu coloco o EVA, aplico cola quente dos dois lados e vou firmar bem. Vou fazer o acabamento com o fio trançado e aí na parte de baixo eu vou colocar uma flor de cetim. Agora já está pronto e eu vou colocar os anéis. Olha que charme que ficou! Vou colocar terra dentro da garrafa, pode ser pedra também. Enchei aí até a metade e agora com a fita crepe eu vou vedar. No passo seguinte vou pegar a garrafa pet, tem que ser reta pra esse passo a passo, vou cortar e aí agora vou fazer a união das duas garrafas de vidro. É só centralizar bem, ajustar e colar a fita crepe na lateral e na parte de baixo. Reforça aí essa fita crepe. Agora eu vou colocar sacola ou papel dentro do patch, que é pra firmar bem e aplico a fita crepe na parte superior. Com papel e cola branca, papel tem que ser rasgado, pode ser amassado também. Agora eu faço a aplicação em toda a peça. Esse passo é super fácil e tem que esperar secar para fazer o passo seguinte. Com a cola quente eu vou fazer alguns detalhes em toda a garrafa. Utilizei apenas um bastão de cola quente, rendeu muito. E aí depois de seco eu vou aplicar a tinta spray cor preto. E aí deixei secar, no passo seguinte eu vou utilizar o corante líquido misturado na tinta PVA ou acrílica. Removo o excesso do pincel e aplico delicadamente em toda a garrafa. Olha que resultado lindo que tá ficando. Trabalho diferenciado, ressaltando aí todos os detalhes. Agora eu vou aplicar o verniz spray fosco em toda a garrafa, que é pra dar mais durabilidade à peça. Tinta spray fosco em toda a garrafa, que é pra dar mais durabilidade à peça.